Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na Rosa Limão, que fica aqui no Shopping Albrás e eles são especialistas em jeans e também com jeans full size. Já vou falar pra vocês se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. Bom pessoal, vou começar mostrando aqui pra vocês as novidades em jeans da Roda Limão. Roda Limão, ó, tem novidade, deixa eu mostrar aqui pra vocês a parte de trás pra vocês verem aqui também como é que fica no manequim. Ah, Luana, por favor, minha amiga, como é que, quanto fica essa calça jeans aqui, como funciona o preço dela? Uma tacada de R$45,00. R$45,00? Ela sai R$50,00. Varejo de R$50,00, ó, tô puxando assim pra você... E sai do R$44,00 até o R$52,00 nesse modelo, ela tem bastante elastano, tá? É, tá vendo, por isso que eu tô puxando, ó, gente, ó, elastano. Agora vamos ver aqui, ó, short jeans, quanto que sai esse? Esse aí sai R$38,00 no atacado, amiga, e R$40,00 no varejo. R$38,00 no atacado, R$40,00 no varejo. A fabricação dele é do R$46,00 até o R$56,00. Show de bola. Isso. Olha aqui, tá agora as fabricações aqui, ó, todas personalizadas, com plaquinha de metal, ó, escrito o nome da loja. Tudo bonito. É, tá muito fofo, né? Agora vamos pra mais uma. Essa daqui é quanto, amiga? Essa também, ó, bastante abastando. Essa é R$45,00 no atacado e R$50,00 no varejo. Ela começa no R$48,00 e vai até o R$56,00. Certo. E vocês entregam atacado e varejo ou só atacado? Atacado acima de 12 peças. Atacado acima de 12 peças. Isso. Tá, varejo aqui na loja, né? Varejo aqui na loja mesmo. Legal. Pessoa vem aqui... Qualquer dia ou de sexta e sábado? A gente trabalha de segunda a sábado. Certo. E varejo? Todo dia ou sexta e sábado? Segundo e sábado também, varejo. Sexta e sábado? Todo dia? Todo dia, então, tem varejo. Atacado e varejo, ó. Todo dia é dia. Todo dia é dia de compra. Esse daqui é quanto? Esse daí, amor, é R$38,00 no atacado e R$40,00 no varejo. A numeração dele é do R$40,00 ao R$50,00, tá? Essa daqui? Essa é do R$46,00 ao R$56,00 de numeração. R$38,00 no atacado e R$40,00 no varejo. Deixa eu mostrar aqui pra você ver o detalhe da calça. Agora temos aqui um modelo ciclista. Essa ciclista aqui sai quanto? Isso, essa ciclista também. É? No atacado R$38,00 e no varejo R$40,00, tá? Ela é numeração do R$40,00 até o R$48,00. Deixa eu mostrar aqui a parte de trás. E aqui essa flare, calça flare. Essa aqui sai quanto? Essa aí é R$45,00 no atacado. R$45,00 atacado. R$50,00 no varejo. R$50,00 no varejo. A numeração dela é do R$38,00 até o R$46,00. Eu tenho o modelo dela também sem o rasgo, num tom mais escuro. Ah, legal. Depois eu vou mostrar pra vocês alguns modelos ali dentro da loja. E quanto que sai essa aqui, amiga? Essa é R$45,00 no atacado e R$50,00 no varejo, meu amor. E pra finalizar aqui na exposição dos manequins, essa daqui sai quanto? Essa sai R$45,00 no atacado também, R$50,00 no varejo. Eu tenho a numeração dela do R$50,00 ao R$56,00, tá? Arrasou. Olha, meninas, mais os modelinhos pra vocês. Essa daqui de R$45,00. Deixa eu mostrar aqui, essa aqui é a calça flare. Deixa eu mostrar aqui, ó, a barra. Bolso. Detalhe da etiqueta. Aqui mais um modelinho, ó, kit flare, ó. Só que agora na lavagem escura. Deixa eu mostrar aqui a parte também de trás. Pegar mais uma aqui, ó. Essa daqui, ó, skinny. Tá bem bonita essa cor, né? Olha. Detalhe aqui da plaquinha, etiqueta. Recorte no bolso. Essas daqui que eu estou mostrando pra vocês é todas R$45,00 no atacado, tá, gente? E tem essa skin aqui, ó, no modelo de laver. Eu adoro as lavagens dessa cor. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a parte de dentro. Arrasou. Lindíssimas, né? E o preço também tá muito bom. Tem mais uma novidade aí, amiga? Ela trouxe aqui pra mim. Ela trouxe aqui, ó, porque é... Jeans clássico que a gente fala, né? Esse aqui é até o... Cinquenta. Ele começa nos cinquenta e vai até os quarenta e seis. Até os quarenta e seis. E essa aqui é quanto? Deixa eu pegar um... Essa daí também é o mesmo preço. Mesmo preço? Tá com o atacado. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Esse também, ó. Mais uma que ela trouxe aqui pra gente. Isso aqui acabou de chegar, ó, meninas. Isso. Ela também é quarenta e cinco. Deixa eu mostrar aqui. Cinquenta no varejo, tá? Ela começa no quarenta e oito, a numeração, e vai até os cinquenta e dois. Até os cinquenta e dois, essa aqui vai. Arrasou. Bom, meninas, a Rosa Limão fica aqui no Shopping Ao Brás. Se vocês verem aqui, tá no box cento e sessenta, cento e sessenta e um. Bem pela entrada da Rorinha, a gente já sai direto aqui na loja, tá? Tem as redes sociais, Facebook, Instagram, pra vocês seguirem. Se você quiser fazer o pedido pelo WhatsApp, o pedido mínimo é dez peças variadas. E o WhatsApp é o nove, sete, nove, meia, oito, dois, cinco, sete, quatro. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado da minha dica. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.